Música E aí Samuel, beleza? Sim A gente vai falar sobre o que hoje? Qual brinquedo? Ultraman Você conhece o Ultraman? Sim O herói é muito antigo, né? Sim, eles são japoneses Olha só gente, esse é o Ultraman É o primeiro Ultraman de 1966 Vamos começar com o Ultrafather Que é o pai de algum dos Ultraman Olha o que legal Esse boneco, tá vendo? É todo de vinil, ó É da série 500 Mostra aí pra gente, Samuel Esse é o Ultrafather? Sim Deixa eu ver Que legal, hein? Você acha no YouTube, né? Vários vídeos sobre ele Ultraman Esse aqui É o primeiro Ultraman de novo Só que dessa coleção 500 É muito pequenininho, tá vendo, gente? Eu sabia que eu posso te chamar um amiguinho Que ele é bem engraçado Quem é? Olha, é o seu pigmon Ah, é o seu pigmon? Eu adoro correr Olha a minha cara que fez Deixa eu ver se o pigmon é legal O pigmon apareceu primeiro no Ultra Kill Que é uma série antes do Ultraman, não é isso? Sim Depois ele ficou tão conhecido no Japão Que voltou aparecendo no Ultraman Olha que legal Ih, olha que esquisita a cara dele Vamos botando aqui, ó Os monstros aqui Olha que esquisita Vamos ver, olha o Samuel Sim Pô, o Ultraman é muito legal Um dos inimigos mais famosos É o Baltan, não é isso, Samuel? Sim Ele aparece, acho, no segundo episódio do Ultraman Do primeiro Ultraman Que aqui no Brasil a gente chama de Hayata Mas é o Ultraman, tá vendo? O Baltan é muito famoso Mostra o Baltan aí, Samuel Cadê o Baltan? Muito legal, né? Quem gosta de Ultraman, ó Fica maluco os bonecos E também temos os aragas, não é isso? É Olha aqui Eu não sei qual episódio que ele aparece Mas os amiguinhos podem procurar no YouTube É bem legal, olha aqui, ó Esse é um dos inimigos do Ultraman também Ele é barrigudo Mas é bem forte Você percebeu que o Baltan, ele parece um caranguejo? Eu também acho isso Um caranguejo de outro planeta Parece mesmo E vamos ver também, sabe quem? O Zetom Acho que ele apareceu no último episódio do Ultraman Ele parece um besouro Olha aqui a parte de trás dele Esses dois aqui parecem com bichos É, verdade Um parece com besouro, o outro parece com caranguejo Tá vendo? Olha o Zetom O Zetom tem esse nome Sabe por que o nome dele é Zetom? Não Porque foi o último vilão da série Então é o Zetom É a última letra do alfabeto Entendeu? E o pigmon por que? Porque os pigmeus É aquele povo bem baixinho E mon de monstro Pigmon Olha aqui Monstro pigmeu Isso aí Bota aqui na jornalista dos inimigos Quem é esse aqui, filho? Vamos ver se você sabe quem é esse Ele é um... Quem é esse? Ele é o... Ultraman? Eu acho que é o Leo É Ultraman Leo Parabéns Ele é irmão do Ultraman Astra Você acha também na internet Os episódios dele Esse não passou no Brasil, o serial Ele é amigo do Astra Eu acho que ele deve ser No espaço, né? Sim Porque a Astra é algo De Astra, né? Coisa do espaço Sim E esse aqui, ó Esse aqui fez muito sucesso no Brasil Igual o primeiro Ultraman Esse é o Ultraseva Passou no Brasil, não foi? Sim Olha só Eles mudaram bem visual O olho é bem diferente A roupa Ficou bem diferente E agora eu acho que eu vou mostrar O que ele atravessa as paredes Qual o que você atravessa as paredes? Dadá Ah, Dadá Deixa eu ver, Dadá Olha só, Dadá Também aparece o Ultraman antigo De 66 É bem legal Esse é o Dadá Tá vendo? É um amigo bem difícil de ganhar Nos seriados O Ultraman penou pra pegar ele Porque ele desaparece Passa pelas paredes Não é isso, Amor? Sim Ele só não Passa pelas paredes De chuva, né? Verdade Vamos ver mais um agora? Agora vamos ver o do lado do Ben Mais um Ultraman Um dos irmãos Quem é esse aqui, filho? É o Tarô Ultraman Tarô Filho de quem? Filho do Fader Ah, filho do Fader Deixa eu ver o Ultraman Tá, os detalhes dele, ó Ele é bem diferente E o filho do Seven Tá vendo? Então vamos lá Agora é O filho do Seven Que é esse Ultraman aqui Bem forte É o Zero Ah, o Zero Ah, o Zero, né? Que a gente ainda vai comprar Que é o filho do Seven É E esse aqui é quem? Esse aqui é o Ultraman Ace É... Tá vendo? Esse também não passou no Brasil É, você só acha esse aqui Sabe onde? Na internet Ultraman Ace Olha quanto Ultraman nós já temos aqui É o Ace E esse aqui? Vai ser esse que você gosta muito nessa manhã Qual é esse? É o Tinho Gente, os brinquedos estão meio desgastos de tanto ele brincar Tá vendo? Cai no chão É, porque esse é o segundo Ultraman que eu já comprei É verdade É o segundo que ele ganhou Então esse aqui tá bem gasto Tá vendo, gente? Mas ele adora O Ultraman Tiga Ele fica todo vermelho ou todo roxo Porque ele depende da característica que ele quer Ficar mais rápido, mais forte Então eu aconselho O Ultraman Tiga passou no Brasil Ó, qual Ultraman passou no Brasil? O Ultraman Normal Que é o primeiro Ele chama de Hayata Mas é o Ultraman só O Ultraman Sevan passou no Brasil Passou o Ultraman Jack Que é o regresso do Ultraman E passou o Tiga também no Brasil Esse aqui é o Tiga Mas qual, Samuel, que você tem aí? Ó, agora eu vou mostrar o monstro mais forte de todos Deixa eu ver Deixa eu ver quem é Meu Deus, é ele mesmo, gente Sabe quem é esse? O Belial Ele tá mais ou menos nas séries novas Mas é um grande inimigo do Ultraman Ele era um Ultraman Só que ele se rebelou, né? Ele quis pegar a luz da cidade Não foi isso, Samuel? Sim Aí ele foi expulsado Virou Ultraman mal Ele foi expulsado Foi preso também, né? Aí, gente Ultraman e Belial Deixei daqui a gente com os monstros Mas quem vem aí, Samuel? Esse é o Daina? Sim O Daina é bem parecido com o Tiga, né? Deixa eu ver o Daina Aí, Ultraman e Daina Samuel, olha quem é esse aqui Sabe quem é esse? É o... O Zoff O Zoff? O Zoff é o cara que salvou o Ultraman no último episódio, né? Não é isso? Do Zetom? Sim O Zoff é bem legal, ó Ele é muito parecido Só que se você... Vamos comparar os dois Se você olhar bem Não são iguaizinhos Tem umas diferenças pedidas na roupa Tá vendo, gente? O Zoff tem as bolinhas Eles são incríveis em design, né? É, e agora os últimos? Qual são os últimos, filho? O Guts e o Jack Deixa eu ver O Jack passou no Brasil Ultraman e Jack a gente confundia muito Com o Ultraman normal Na época Porque passavam juntos Assim, no mesmo programa A gente ficava meio tonto Então, esses aqui passavam juntos, praticamente Que era o Jack E o Ultraman E esse aí quem é? Deixa eu ver O Guts adora crucificar os seus inimigos Você pode ver nos episódios, ó O Guts É Tá vendo? Beleza, Samai? Então esse é o universo Ultraman A gente tem esses bonecos aqui, ó O tarocha lá perto do Guts Daí ele fica assim E coloca ele lá E Samai uma cruz É verdade Mas quem ganha no final? Os Ultraman Ultraman, o Ben sempre ganha, né, filho? Vocês gostaram, amiguinho, dos brinquedos? Então pesquisa aí, ó Vamos lá, Samai, pesquisa aí com o papai No YouTube Sobre Ultraman Você vai ver os episódios E os bonecos Tá bom, gente? Agora eu vou colocar um em cima do outro aqui O Samai eu amo a Ultraman, olha lá Vai ficar todo mundo voando só Que isso? Conta em mim Caraca, eu acho que nem vai dar pra todo mundo Olha isso Ah! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri Até o próximo vídeo